Tanto risco, tanta alegria, bate-me e fale a sós no salão De quem está chorando pelo amor da colombina no meio da multidão Foi bom viver outra vez, tá fazendo nada, não foi o carnaval que passou Eu sou aquele teu amor que te abrazou, que te beijou, meu amor A mesma máscara negra que, por teu rosto, eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora, no milenio amado de carnaval Vou beijar-te agora, no milenio amado de carnaval Cristo Amém 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 Amém